vocês a hora os 15 15 a 30% abaixo do valor de mercado eu vou deixar aqui na descrição o link da china loja ea página do facebook era a página deles que tem mais de 270 avaliações de vendas e você falando que veio do canal osvaldeira e da tim ping você tem ainda mais desconto confere lá hora e fala galera tudo certinho trazendo mais vídeo com a hora dessa vez um vídeo diferente aqui pela primeira vez no site skin club para abrir algumas caixinhas galera e esse vídeo não é patrocinado é mais aquela tentativa se dá para aprofitar com pouco em sites de abrindo caixa e dessa vez a gente está aqui na skin club eu vou deixar aqui na descrição o link do meu parceiro murilo rt sempre troca ideia com ele me fortalece então vou deixar o link dele aqui na descrição se você clicar no link você pode ter um bônus a mais quando você for colocar um saldo no skin club e eu coloquei 13 reais consegui aí uns 50 de dólares aí pra a gente poder abrir uma caixinha mais aí pra dar uma força então vai ser um vídeo curto não dá pra abrir muitas caixas eu coloquei aí 13 dólares e tive um acréscimo aí não é um vídeo patrocinado e é bacana fazer esses vídeos aí porque em sua vez 15 aí vídeo patrocinado e a porra toda então a gente vai tentar a sorte nunca mexi nesse site nunca abrir caixa que não sei nem como é que retira estou vendo muitos 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 canais aí fazendo o vídeo né eu tenho caixinha aqui que eu vi do cssr caixinha do brd então tem a galerinha patrocinada aqui que a gente vai tentar abrir umas caixinhas baratas e ver se a gente não sai muito no prejuízo já deixei o csgo.net aberto aqui só para ter uma influência né velho se o skin club for ruim a gente volta para o csgo.net csgo.net o máximo que eu consegui foi coloquei 10 dólares sair com 30 dólares se eu não me engano 25 dólares de lucro isso uma vez em quatro tentativas acredito eu e aqui a gente vai fazer o seguinte a gente vai tentar nas caixinhas padrões aqui que eu vi ó caixinhas aqui a gente vai tentar uma da usp um dólares um dólar um dólar um dólar é da digo aqui também um dólar a gente vai tentar duas da k e duas da wp que vai dar mais ou menos na conta e o que sobrar aí a gente abre mais uma caixinha aleatória se sobrar e vamos ver vai ser um vídeo rápido só pra ver se a gente está na pegada ou não não sei nem como é que abre como é que retira como é que vende eu sei que o negócio de tempo se você vender logo será um bônus a mais mas vamos embora vamos ver aqui como é que a gente se sai deixa eu fechar isso aqui e vamos embora vamos abrir a usp só tem uns aqui em tem uns aqui em tem uns aqui em só pra ver só pra aquecer o que é que a saúde tem aqui 25 centis tem como vender e jogar de novo foi bom que já vende aqui na hora 25 centis então 99, 25 né não foi aquele prejuízo absurdo só pra gente aquecer beleza é bom que a musiquinha dá animada gostei vai mais uma aqui agora de deagle então tem muitas opções de deagle aqui pra quem não conhece o site aqui eu acho que deagle talvez a gente tem mais chance de não sair tanto no prejuízo vamos ver vamos tentar não tem jeito é sorte não tem como vou ficar animada bem bem melhor só pra aquecer beleza pra aquecer 24 centis bacana musiquinha csgo.net aí podia copiar essas musiquinha aqui velho dá uma adrenalina boa gostei então digo agora vamos pro que interessa mano aí já é 3 dólares mano multiplica aí por 4 aí vai 12 reais aí numa brincadeira de caixa e ak aqui ó até aqui nos ak ruins aqui mais ou menos e que a gente consegue se pagar na caixa mais ou menos né então vamos lá vamos torcer vamos torcer é uma grana 2 e 30 2 e 30 maneiro vamos vender nesse que eu quero ainda caixinha quase se pagou gostei vou fechar aqui porque passou isso aqui passou não me interessa mais vamos lá mais uma casinha a música é muito top velho dá uma adrenalina aqui velho não tem como negar quase se pagando tô vendendo velho tô vendendo não sei nem onde quer o inventário aqui e o valor e pai bola vamos 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 pro vou pra pra wp agora wp na wp também velho muitas maneiras qualquer uma que vim velho e aqui as razoáveis paga a caixa então vamos na esperança vamos na esperança vamos lá ué não comprei não ai abri direto velho abri direto sem querer 2 e 12 quase pagou a caixa na putaria de pagar caixa aqui em porra não 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 eu fui na abri rápido velho e agora então fecha passou 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 essa aqui passou aqui ó normal normal e 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 Não vai, não vai, não vai. Não vai, não, 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 não. Não, não. 2,50€! Não, esse extra está de sacanagem comigo. Esse site tá de sacanagem comigo Tá de sacanagem comigo A WP vai ter que salvar Tem que salvar esse vídeo aí, bicho Tem que salvar esse vídeo aí, véi 1,70 1,70 1,70 Vamos lá Tá sofrido, hein, véi Não tem mais como abrir mais caixa não, hein Vamos ver meu saldo 4,79, véi Vou ter que forçar uma caixa maior aqui, véi Deixa eu ver se tem uma caixa maior aqui Vou tentar uma M4 pra ver se muda Vou tentar uma M4 pra ver se muda, véi Vou na Digo, vou na Digo, vou na Digo Vou na Digo, vou na Digo Vou na Digo, 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 vou na D alguma coisa aqui peraí deixa eu ver se sobrou mais alguma coisa aqui sobrou o que deve ter sobrado a caixa menos 95 95 95 dá para abrir da usp não dá não dá não dá não dá não dá não dá vamos ver vamos ver um SG de 50 reais então é isso não dá mais para abrir mais nenhuma caixinha aqui no site a gente no último suspiro conseguimos ser com uma digo aí de 8 dólares aí e a gente colocou 13 dólares foi mais ou menos 50 por cento é pelo menos é melhor que não tinha que se normalmente sai zerado então a gente deu uma brincada aqui quase conseguimos ser com mais quem melhor mas é isso você com essa digo para não sair zerado é isso deixa um like para avaliar o vídeo deixa nos comentários como é que foi sua sorte tal se algum site que você já teve um profite melhor e é isso até o próximo vídeo um abraço e aí e aí e aí e aí e aí